Zóio de Vilações Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado Vou dar o rodo de aço com o aro 16 Ligo o DVD, o pocadão é moral Aonde chega espiriguete passa mal Quando chego na balada, fico todo animado A mulherada já começa a me olhar Chama o garçom, peça em uma, duas, três Com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu carango turbinado Vou dar o rodo de aço com o aro 16 Ligo o DVD e o pancadão, é moral Aonde chega os piriquetes passam mal Quando chego na malara eu fico todo animado A mulherada já começa a me olhar Chama o garçom, peça em uma, duas, três Com meus amigos hoje eu vou até a seis É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latim Whisky, Red Bulls, cerveja, caipirinha Eu vou sair e briagar Vou tomar todo hoje o bicho vai pegar AJ, Daniel Vídeos Oh, paixão menino, sucesso novo No gol número 4, viu? Oh, que Brasil, que Brasil Oh, pancadão, por favor, por favor Eu e você, você e eu Vamos amar para sempre Pode passar o tempo que for Nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor Entre você e eu não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou de ver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Teu carinho me acendeia Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou de ver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha sereia Teu carinho me acendeia Eu e você Você e eu Vamos amar para sempre Pode passar O tempo que for Nada vai mudar o nosso amor Nada vai acabar com o nosso amor Entre você e eu não tem segredo Não tem segredo Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou de ver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha rainha Alô, minha sereia Teu carinho me acendeia Alô, amada minha Alô, querida minha Eu vou de ver só pra você Alô, minha rainha Alô, minha rainha Alô, minha sereia Teu carinho me acendeia Alô, minha sereia Alô, minha sereia Bora, menino Rony Brasil falando de amor Volume 4, menino Sucesso Rony Brasil Oh, porque é dano O forró O forró O meu violão Tá cheio de pó Jogado no porão Só posso ouvir Por no chitão Que dó meu coração Porque lembro De nós dois Porque lembro De nós dois Briguei com os arteiros Semana passada Por que me trouxe aqui Se não me inscrito Na conta de Al Chorei quando recebi Porque lembrei De nós dois Porque lembrei De nós dois Desculpa, castei Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Eu demagreci E nunca mais saí E até magreci Alguém outro rosto Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai melhorar Se ela voltar Meu violão Vai se empurrar Mas se ela voltar Bruno, mexe Então vou cansar de cantar Meu violão Tá cheio de pó Jogado no porão Não posso ouvir Não posso ouvir No chitão Que dói meu coração Porque lembro Porque lembro de nós dois Porque lembro De nós dois Briguei com os arteiros Semana passada Porque me trouxe aqui Seu nome Na conta de um Na conta de alvo Chorei quando recebi Porque lembrei De nós dois Porque lembrei De nós dois Desculpa Desculpa Carte Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi E eu demagreci E nunca mais saí E eu demagreci Alguém outro Não vai me ganhar Sozinho em casa Não vai melhorar Se ela voltar Meu violão Vai se empurrar Se ela voltar Bruno, mexe Então vou cansar de cantar Mais um apaixonado Eita nóis Home Brasil O pancadão O forró O forró A sério é prazer e desejo Nunca pensei Que o dia fosse apaixonar Nunca teve valor Quem estava do meu lado Hoje fui embora Digo o que é que eu faço Nunca que pude imaginar Até que o dia fosse acabar Agora eu tô chorando Agora eu tô chorando Peito louco Meus olhos Nos seus lagos Vai enxugar Por você eu fiz essa canção Pra te convencer Seu coração Peço pra você Me escutar Vou pedir pra lua Te buscar Traga aquele amor Que foi embora Me deixou aqui Oh lua Ela é mais linda Das mais linda Que eu vou amar Até o fim Oh lua Oh lua Traga aquele amor Que foi embora Me deixou aqui Oh lua Oh lua Ela é mais linda Das mais linda Que eu vou amar Até o fim Alô meu parceiro Jajé Essa é pra você menina Chora A série é prazer e desejo Nunca pensei que o dia fosse apaixonado Nunca teve valor Quem estava do meu lado Hoje fui embora Digo o que é que eu faço Nunca o que eu pude imaginar Até que o dia fosse acabar Agora eu tô chorando Peito louco Meus olhos Nos seus lagos Vai enxugar Por você eu fiz essa canção Pra te convencer Seu coração Peço pra você me escutar Vou pedir pra lua Te buscar Oh lua Oh lua Traga aquele amor Que foi embora Me deixou aqui Oh lua Oh lua Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar E eu vou amar, eu vou amar, amar até o fim Magic, Daniel Vídeos Rony Brasil Ô bocadão do forró, o forró, o forró Olá! Rony Brasil é o rei do piseiro Na pecana do forró, balança o Brasil inteiro Onde ele passa todo mundo se balança Novinho fica doido na pegada dessa dança E tome um ou tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar De camarote vou curtir nessa festa Eu tô vivendo na mudança e dinheiro pra gastar E tome um ou tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar De camarote vou curtir nessa festa Eu tô vivendo na mudança e dinheiro pra gastar Um abraço minha galera de Brasília e de Minas Rony Brasil é o rei do pisteiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Onde ele passa todo mundo se balança Novinho fica doido na pegada dessa dança E tome um ou tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar De camarote vou curtir nessa festa Eu tô vivendo na mudança e dinheiro pra gastar E tome um ou tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro pra começar De camarote vou curtir nessa festa Eu tô vivendo na mudança e dinheiro pra gastar Um abraço meu amigo é de caminhar Valeu meu parceiro pelo apoio Vergem sou eu heard Ele foi um abraço meu amigo é do meu lineage Droga vai pesado no cœiro de ar build-á feminina que seguir torna Sim, violenta vira E foi um abraço meu cargo, não merece Beijing Sim, customs항o e internacional Trações e direitos ao político É do meuары, contribui um trabalho Eu tive que ir pra usar de um café Comércio Guia, é do meu trabalho Nada, simplesmente nada E eu te amei, mas nunca fui correspondido E viver desse jeito já não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora estou dizendo tchau Você me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora estou dizendo tchau Eu traguei, me dediquei Pra te fazer amada O que você fez Nada, simplesmente nada E eu te amei, mas nunca fui correspondido E viver desse jeito já não faz sentido Não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora estou dizendo tchau Você me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizendo te amo Agora estou dizendo tchau Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, quem não te quer sou eu Hoje eu vou sair Não tenho horas pra voltar Você não vai me proibir Tô muito carente, preciso de alguém pra me consolar Você tá muito inconsequente, está acabando com o amor da gente Fico esperando o momento, a hora, o dia pra ter você Não tem relação que aguenta Pois meu desejo só tá que aumenta Fico no desespero, mudo de solteiro e fico pra frente Não tem relação que aguenta Pois meu desejo só tá que aumenta Fico no desespero, mudo de solteiro e fico pra frente Vou barriga, vou barriga, vou barriga, vou barriga, vou barriga, não tô ligando pra nada Saio às 23 e só volto de madrugada Um abraço pra minha galera da Rádio Cidade FM Hoje eu vou sair Não tenho horas pra voltar Você não vai me proibir Você não vai me proibir Tô muito carente, preciso de alguém pra me consolar Hoje eu vou sair por aí Não tenho horas pra chegar Você tá muito inconsequente, está acabando com o amor da gente Fico esperando o momento, a hora, o dia pra ter você Não tem relação que aguenta Pois meu desejo só tá que aumenta Fico no desespero, mudo de solteiro e fico pra frente Não tem relação que aguenta Pois meu desejo só tá que aumenta Fico no desespero, mudo de solteiro e fico pra frente Vou barriga, vou barriga, vou barriga, vou barriga, vou barriga, não tô ligando pra nada Vou barriga, vou barriga, vou barriga, vou barriga, não tô ligando pra nada E saio às 23 e só volto de madrugada Mais um apaixonado aí Sucesso em chorar Home Brasil O pancadão do forró Tô demais Meu desejo é te pegar Te levar pra namorar Te contar o meu segredo O que eu quero é mais Ficar o tempo todo com você Prometo que não vai se arrepender Você vai se apaixonar Vou te levar pro meu ar E fazer acontecer Vou te mostrar o meu talento Mas você vai ver Vou tirar a sua roupa Para te perder hoje Você vai ficar loboias afterward E vai perder a l link Vai 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 Sei que vai rolar Vai 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 A gente fica, vai, 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 vai Sei que vai rolar, vai, 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 vai A gente fica Tô demais Meu desejo é te pegar Te levar pra namorar Te contar o meu segredo O que eu quero é mais Ficar o tempo todo com você Prometo que não vai se arrepender Você vai se apaixonar Vou te levar pro meu amor Fazer acontecer Vou te mostrar o meu talento Lá você vai ver Vou tirar a sua roupa Te mordei doidinha Você vai ficar louco E vai perder a linha Vai, 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 vai Sei que vai rolar Vai, 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 vai A gente fica Vai, 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 vai Sei que vai rolar Vai, 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 vai A gente fica AJ Daniel Vídeos Daniel Vídeos Tchau Tchau, tchau.